Olá pessoal de casa, tudo bem? Vamos aqui, lindas, maravilhosas, o meu filho das filhas aqui, o meu filho das filhas aqui, estou eu aqui com o meu filho calorito, e esse povo maravilhoso que está com vocês, esse povo maravilhoso, agora a gente vai dar uma volta em tudo pela cidade, adoro, lá onde eu conheci aquele menino, Vitor Lima e o Juninho Betil, o Vitor Lima e o Juninho Betil, beijo, dá um pedido pro meu filho, que eu pôo na mão dele, obrigado, tá aqui ó, está chamando você aqui ó, acho que alguém disse, Não, eu acho que você não deixares. Camarão! 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 A gente vai, mas a gente vai Tchau Tchau Manda dar tchau Caio Pito Tchau gente, tchau pessoal Ai eu to me sentindo sabe, papo vitado nesse tri eletro É igual quando eu tive no tri eletro da Bebete, minha amiga Gilmar Ribeiro vai aparecer com meu filho agora Ai gente, to amando Lembro que eu falei com vocês que eu ia ver o trio Só que não, esse é meu filho Mas adoro, gente Logo logo teremos o nosso trio, tá Trio Kelly Canal Line Olha o Caio Pito, todo alegre Ele falou assim, mamãe Eu sou a madrinha Falou assim com a mamãe dele Mamãe, eu quero ir na festa E olha o Caio Pito está aqui na festa E essa gente maravilhosa aqui A gente andando pelas ruas de Rodeiro Dá tchau pessoal Vamos andando pela rua de Rodeiro Dá tchau pessoal É isso Cadê as Barbies? Dá tchau Barbies Então estamos aqui por alegria Vai falar o que amiga? Ai estou adorando Olha o meu cabelo Ai meus cabelos estão vendo Dá tchau amiga Chega Solta o som TJ Estamos aqui ainda em Rodeiro Na cidade Esse trio elétrico Nossa fazia muito barulho Aumenta o som Muitos carros passando na rua Tá bom Pirulito? Meu Piro também ganhou cara Mas vou deixar ele chupar agora não Se ele suja a roupa inteira Vamos dar tchau para os outros na rua Oi tio 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 não dá confiança para mim não Não ouviu não Olha só rodeiro Tá aí a cidade As fábricas de rodeiro Apoliana As motos Os borros E daqui a pouco Quando a gente estiver descendo o diamante A gente continua com mais um vídeo Beijo para todos vocês de casa Beijo Beijo para todos vocês